Olha, ia também falar exatamente deste livro e dos álbuns que tu estás a lançar nesta altura. Na verdade, o vosso primeiro concerto foi em 1978, em 18 de novembro, numa discoteca que era o Browns. Eu não me lembro. Alguém se lembra do Browns? Eu não me lembro do Browns. Era onde o Browns? Era naquela... na Conte Sabagosa, não era? Ali assim, junto à Avenida de Roma, lá em cima. Ah, sério? Quase no cruzamento, assim, na parte de trás. E havia aí duas discotecas. A Browns e havia o Beat Club. O Beat Club? Ia ser uma grande... E eu lá as matineiras. Uh, estou-te a entender. É sério, ia. Ia proteger as meninas da fim da liga. Ah, sim, claro. Ou só proteger as meninas. E a verdade que foram barrados à porta quando foram fazer o básico e o primeiro concerto. Ninguém nos conhecia, éramos tantos. Éramos quatro músicos, levávamos para aí umas doce pessoas para ver se entravam connosco. E ele perguntou, quem são estes? Quem são vocês? O HF. Hã? O quê? O quê? Nós lhe vimos de cá cá hoje. Ah, sim. E estes quem são? São os nossos técnicos. É pá, que maravilha. Cada um levava uma coisinha. Levava uma guitarra, outro levava uma banqueta, outro levava uma palheta. Exato, que era para ser é muito. Que era para ser os nossos técnicos. Ó pá, que maravilha.